As Akuma Nomi são o principal meio de se obter poder no mundo de One Piece, e até porque você pode achar uma Akuma Nomi aleatoriamente. E elas se dividem em três classes. São elas as Paramécias, as Loguias e as Oans. E dentro de cada uma dessas classes, existem aquelas que se destacam, ou aqueles poderes que se destacam. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer as Akuma Nomi mais apelonas do mundo de One Piece em diversos tipos de segmento. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala, galera! Meu nome é Lucas. No vídeo de hoje, eu trouxe as 10 melhores Akumas Nomi, ou as 10 Akumas Nomi mais apelonas do mundo de One Piece em diversos tipos de segmentos. São eles a Akuma Nomi mais ofensiva, a mais defensiva, a mais destruidora, a anuladora, a versátil, o terrível e diversos outros segmentos. Esse vídeo aqui faz parte de uma playlist sobre Akumas Nomi no mundo de One Piece, e eu recomendo que você assista ele até o final, porque lá eu vou deixar uma playlist com os outros vídeos pra você assistir se ainda não tiver assistido. Por isso é importante assistir esse vídeo até o final. Mas antes, já vai deixando aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando com a mais ofensiva, nós temos a Mago Mago Nomi, a fruta do Magma. Um elemento extremamente perigoso, que é considerado de temperatura mais elevada da Terra, girando em torno ali de 800 a 1000 graus. Lembrando que essa temperatura é do Magma na nossa Terra. No mundo de One Piece, pode ser que ele chegue a temperaturas mais elevadas. Quando esse elemento tá no subsolo, recebe o nome de Magma, mas a partir do momento que ele vai pra superfície, seu nome já é outro. Ele já é chamado de Lava, e destrói tudo aquilo que entra em contato. Um poder que é tão absoluto e ofensivo que não pode ser detido. Um verdadeiro desastre natural. Aí o Oda vai e resolve colocar esse poder como um Akuma no Mi no mundo de One Piece, e acaba criando a Akuma no Mi mais ofensiva de toda a obra, que permite ao seu usuário criar, controlar e se transformar nesse elemento à vontade. Com isso, ele pode criar inúmeros golpes que derretem quase que instantaneamente tudo aquilo que tocam, e geralmente esse poder aí é usado pra dar o cão em outros personagens, perfurando e queimando todos os seus órgãos internos. Um poder que tem a extensão de toda uma ilha, e pode tomá-la se o usuário quiser. Um exemplo é lá em Tank Hazard, que o Akainu tomou metade da ilha, e só não tomou ela completa por causa do gelo do Aokiji. O que eu poderia dizer é, não brinquem com lava, isso pode ser muito perigoso. E se você presenciar um tipo de fenômeno parecido, já chame um mais velho. Principalmente aquele que tiver um bigode branco mais perto de você. Porque no momento que ele se pôr na frente da lava, ela vai recuar instantaneamente e por livre e espontânea vontade. Esse é o poder de um velho do bigode branco. Esse é o recado que eu deixo pra vocês, e essa aqui é a Akuma no Mi mais ofensiva de todo o mundo de One Piece. Se nós temos a fruta mais ofensiva, também temos a mais defensiva, e essa é a Baribari no Mi. Uma Akuma no Mi que basicamente permite ao seu usuário criar barreiras protetoras só cruzando seus dedos. O bom dessas barreiras é que elas podem ter formatos variados, e com isso podem ser usadas de diversas formas. Na ofensiva, basta o usuário criar uma barreira em volta do seu punho e meter um socão na cara do seu inimigo. Ou então empurrá-lo pra longe com uma barreira normal que tanto pode defender quanto atacar. Mas sua maior característica, e que coloca ela como a Akuma no Mi mais defensiva, é o fato dela ser inquebrável e bloquear todo e qualquer ataque já direcionado a ela. Até hoje, nenhum golpe foi capaz nem de arranhar essa barreira, até mesmo personagens de nível Yonkou com Hiwo, que é o caso do Oden. Ainda mais no ápice da sua ira, não conseguiu destruí-la. Em questão de defesa, o Oden já falou em um SBS que uma barreira que se quebra facilmente perde a sua função. E com isso eu imagino que ele não deva querer que essa barreira se quebre facilmente, e eu duvido muito que ele vá fazer isso durante toda a obra. Diante de tudo isso, eu não consigo imaginar essa barreira sendo quebrada. Mas aí vem a pergunta. Entre a fruta mais ofensiva e a mais defensiva, quem vence? E entre a fruta da barreira que defende de tudo e a fruta da tesoura que corta tudo, quem vence? Eu fiz um vídeo falando sobre isso e sobre Akumas no Mi que podem se anular. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai estar aparecendo no card aqui em cima pra vocês. Além da fruta mais ofensiva, nós também temos a mais destrutiva. E se você me perguntar qual a diferença entre esses dois termos aplicados ao mundo de One Piece, eu explico. A mais ofensiva realmente também é a mais destrutiva, mas o seu poder se limita a, digamos, uma ilha. Dificilmente ou quase impossível que o poder do Akaíno afete mais de uma ilha ao mesmo tempo. Por isso, além de ser a mais ofensiva, ela também é a mais destrutiva, mas só no local em que o usuário está. Agora a mais destrutiva, essa sim representa a palavra destruição. Nesse caso, nós temos a Gura Gura no Mi, a fruta da vibração. Uma Akuma no Mi que dá ao seu usuário o poder de criar terremotos, e ele então é capaz de partir uma ilha ao meio, virá-la de cabeça pra baixo, movimentar as águas em volta de uma ilha, invocar maremotos e tsunamis, além do fato que torna essa Akuma no Mi a mais destrutiva, que é a capacidade de destruir o mundo inteiro. Se o usuário quiser, ele pode destruir o mundo todo com seus terremotos, e aí não vai ter local no mundo que seja seguro o suficiente pra se proteger. Com esse poder, ele também pode criar terremotos pontuais, que são aqueles concentrados em um único ponto. Seja no punho, no pé ou na punta da espada. Como também criar terremotos rachando espaço à sua volta, e assim o poder é invocado. Essa aqui é a Akuma no Mi mais destrutiva de todo o mundo, e também é uma das mais apelonas. Agora a mais terrível, nós temos a Robi Robi no Mi, uma Akuma no Mi que permite ao seu usuário transformar pessoas em brinquedos com um só toque. Após isso, elas são obrigadas a fazer um contrato com o usuário, e a seguir todas as suas ordens sem nenhum direito de escolha. Mas além disso, todas as pessoas transformadas têm sua idade congelada, já que o tempo não passa pra brinquedos, assim como passa pros seres humanos. E o pior de tudo, o que faz a Akuma no Mi ser a mais terrível, é o fato de que todas as pessoas transformadas desaparecem da memória daquelas pessoas que as conheciam, e é como se elas não existissem mais. E aí eles são fadados a uma vida de trabalhos forçados, são obrigados a ver as suas famílias seguindo em frente sem eles. como, por exemplo, ter a sua esposa com outro homem, ou então ver seu filho crescendo sem um pai, e tudo isso sem poder fazer absolutamente nada, porque é como se eles não existissem mais. Esse é um poder dos mais fortes e mais terríveis de One Piece, e eu já fiz um vídeo comentando as 5 Akumas no Mi mais terríveis de toda a obra. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima pra vocês. Além de terrível, esse é um poder dos mais apelões, porque basta só tocar no seu inimigo e acabou a batalha. Mas com o demérito de que o usuário vai ter que ficar na forma de uma criança pra sempre, já que esse é um poder entre aspas infantil. E se não fosse esse nerf, nós poderíamos ter personagens bem rápidos, como por exemplo um Robloot da vida, que poderia utilizar o Rokushiki pra chegar próximo dos seus inimigos, e com só um toque ele venceria a batalha facilmente. Então se não fosse esse nerf, esse poder seria um dos poderes mais apelões. Mas ainda assim é um poder bem apelão pros padrões do mundo de One Piece. Se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se liga que todo esse vídeo aqui foi feito pelo computador, mas existe a possibilidade de fazê-lo pelo celular. Eu gravei um vídeo só ensinando como você pode fazer uma animação muito parecida com essa apenas pelo celular. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição e no card aqui em cima. Mas você não precisa clicar nele agora. Assiste esse vídeo até o final, que lá eu te relembro mais uma vez. E aí, se você tiver interesse em aprender, você pode clicar no link e ir diretamente para o vídeo. E aí você vai aprender como fazer. Quando se trata da mais versátil ou multifuncional, que seria a Akuma no Mi pau pra toda obra, nós temos a OPOP no Mi com um kit de habilidades que vão desde o ofensivo, defensivo, médico e de locomoção. Pra isso, o usuário só precisa criar uma sala de cirurgia onde tudo dentro dela pode ser controlado por ele. No sentido ofensivo, nós temos que o usuário pode fatiar seus inimigos e controlar todas as suas partes à vontade, além de também direcionar objetos pra atingi-los. Pode trocar a personalidade de diversas pessoas e até fazê-las de refém roubando seu coração. Além de utilizar ataques de descarga elétrica que fritam seus adversários internamente. Na defensiva e locomoção, o usuário pode se teleportar ou trocar de lugar com qualquer objeto dentro da room à vontade. E assim se esquivar de ataques inimigos ou até mesmo fugir de um determinado local. Pra isso, ele só precisa criar um room, jogar algum objeto pra longe e quando ele estiver próximo dos limites da room, se teleportar pra lá. E aí repetir esse mesmo processo com outra coisa, uma pedra, sei lá, qualquer coisa. No quesito médico, se um médico de verdade comer essa fruta, vai ser capaz de realizar operações milagrosas facilmente. Tanto nele próprio, como por exemplo, colocar seu braço de volta no lugar depois de ter sido arrancado, quanto em outras pessoas também. Ou então usar a cirurgia da juventude perene que permite ao seu usuário dar a sua vida em troca de conceder juventude eterna pra alguém. Todo esse kit de habilidades podem ser usados de forma ofensiva, defensiva, de mobilidade e médica, tornando essa Akuma no Mi uma das mais apelonas quando a questão é versatilidade. Agora, quando o quesito é anular poderes, nós temos a fruta mais forte nesse sentido, ou a única capaz de fazer isso, que é a Yami Yami no Mi. Uma fruta do tipo Logia que, por possuir poderes especiais, se difere de todas as outras desse tipo. Primeiro que o usuário não pode ficar intangível assim como as outras, e ao contrário delas, ele toma duas vezes mais dano que o normal quando é atingido. Só que em troca desse nerf, ele ganha habilidades únicas, que são atrair tudo aquilo que ele quiser e levar pra uma dimensão das trevas, ou então atrair pessoas e anular seus poderes de Akuma no Mi só com um toque. Assim, pessoas que só dependem única e exclusivamente dos seus poderes acabam sendo derrotadas facilmente, porque não podem utilizar seus poderes. Pra usuários de Logia é bem pior, porque elas acabam se tornando tangíveis e podem ser atingidos sem problemas. O buraco negro pode ser usado em uma escala menor pra atrair só uma pessoa, ou então pode ser estendido pra uma vila inteira, absorvendo tudo aquilo que está à sua volta e levando pra outra dimensão. Já o anular poderes serve tanto pra seus inimigos se tornarem tangíveis e assim poderem ser atingidos, quanto pra diminuir seu poder de ataque, porque eles não vão poder utilizar suas Akumas no Mi. Quando se trata do quesito venenosa, não poderia ser outra senão a Doku Doku no Mi, que é a fruta do Magellan. Uma Akuma no Mi que permite ao seu usuário expelir diversos tipos de veneno do seu corpo que agem de diversas maneiras em um organismo vivo, matando ele em pouco tempo. Com isso, Magellan consegue expelir e se recobrir com veneno, lança ele em forma de gás, também consegue cuspir um veneno que derrete o local em que toca, cria venenos aos montes e pode moldá-los da maneira que ele quiser, e ainda pode se locomover mais rapidamente dentro desse veneno. Sem contar que sua técnica mais forte é criar um veneno muito mais tóxico e destrutivo que o normalmente criado. Ele tem uma cor avermelhada e derrete tudo aquilo que toca sem dar brecha pra que o inimigo possa revidar. O que resta pra ele é correr, senão vai morrer. Essa aqui, então, é a Akuma no Mi mais apelona, quando o quesito é ser venenosa. A partir daqui, nós vamos ver as Akumas no Mi mais fortes de cada um dos tipos existentes, que são as Paramécias, Logias e Zoans. Nesse caso, nós vamos ver a mais forte das Paramécias, sem contar as que já foram citadas nesse vídeo. Com isso, nós temos como a mais forte a Soru Soru no Mi da Big Mom. Primeiro que esse poder é também um poder bastante terrível, só que eu não considero como o mais terrível que a Robi Robi no Mi, mas em questão de força, essa Akuma no Mi é extremamente apelona. Seu uso se aplica ao seguinte modo. O usuário pode retirar a alma das pessoas e utilizar em objetos ou animais. Mas pra isso acontecer, a vítima tem que ter medo do usuário, e assim a sua alma vai sair e vai poder ser arrancada. Com a alma em mãos, o céu é o limite e o usuário vai poder utilizar essa alma pra dar vida a todo tipo de coisa ou animais, que assim vão ganhar características humanas. Mas o melhor de tudo é que com esse poder, o usuário basicamente pode ter um arsenal de poderes logias à sua disposição. Assim como a Big Mom já tem o Prometheus, que é a representação do fogo, assim como o da Mera Mera no Mi, tem também o Zeus, que é a representação do raio, assim como os poderes da Gorugoro no Mi, mas que também pode se estender para outros elementos, como magma, gelo, água, veneno, areia e qualquer outra coisa, criando um home obediente ao usuário, com todos os poderes referentes a esse determinado elemento à sua disposição, pra que assim ele possa utilizá-lo da maneira que quiser. Se tratando da zona mais forte, nós temos a Uou Onomi modelo Seiryu do Kaido, uma Akuma-Nomi que permite que ele possa se transformar parcial ou completamente em um dragão oriental da Coa Azul. Essa é uma Akuma-Nomi do tipo zona mítica que dá pro seu usuário uma defesa quase impenetrável com as suas escamas super resistentes. Ela também permite ao seu usuário voar e o controle de diversos elementos como fogo, vento, tempestade de raios e nuvens flamejantes. Nuvens essas que são densas o suficiente pra carregar coisas e é com elas ou sobre elas que o Kaido pode voar. Dentre inúmeros outros poderes que ainda não foram revelados até o momento, mas essa aqui é a Akuma-Nomi do tipo Zoan mais forte do mundo de One Piece. Agora, quando o Kizita é a logia mais forte sem contar as já citadas nesse vídeo, nós temos a Rie-Rie-Nomi fruta do congelamento como a mais forte. Até o momento, essa foi a única fruta capaz de rivalizar com a fruta mais ofensiva e empatar com ela. A gente pode inferir isso com Punk Hazard sendo dividida milimetricamente na metade. Nem mais gelo, nem mais lava. Uma Akuma-Nomi que facilmente pode ser fatal ao congelar seus inimigos e torná-los alvos fáceis de serem quebrados. Isso já aconteceu com Robin, Luffy e Josu, com esse último tendo quebrado seu braço enquanto estava congelado, então é bye-bye pra ele. Além disso, o congelamento do Alquiji não permite que ele possa se afogar no mar, porque só ao tocar na água ela congela instantaneamente. E assim ele pode até dar uma voltinha de bike pelo mar criando sua própria estrada de gelo. Seu congelamento também é absurdo, podendo congelar tsunamis em uma faixa extremamente gigante de água que liga diversas pequenas ilhas, com um gelo capaz de durar mais de uma semana pra descongelar e isso tudo instantaneamente. A próxima seria a zona mítica do tipo humano mais forte, que essa aí seria a Akuma-Nomi do Luffy ou que foi revelado que é a verdadeira Akuma-Nomi do Luffy. Não é uma paramécia, não é a Gomu-Gomu-Nomi, é uma zona mítica do humano modelo Nika. Essa aí é a sua Akuma-Nomi ou sua verdadeira Akuma-Nomi. Um poder que dá pra Luffy é a capacidade de se tornar um homem de borracha, mesmo que ele não tenha transformações normais como as outras Zoans. Então ele é totalmente feito de borracha e não tem uma transformação ou três transformações normais como as Zoans normais. Na verdade ele só está na sua forma completa de Nika quando ele desperta. E quando esse despertar acontece ele ganha dois tipos de poderes. O primeiro é o de uma paramécia. Ele consegue dar propriedades elásticas ao ambiente e lutar dessa forma, assim como seria o despertar de uma paramécia normal, mas a gente pode imaginar que é um pouco mais limitado. E também ganha uma transformação do tipo Zoan, só que como é do humano é uma forma mais humana. E com isso ele ganha maior força, maior velocidade, maior agilidade e também liberdade. Liberdade para que ele possa fazer aquilo que ele quiser. Esse aqui é considerado o despertar mais ridículo do mundo de One Piece, onde o Luffy pode controlar todos os seus gears de maneira natural. Ele entra no gear second, third e force ao mesmo tempo da maneira como ele quiser. E aí ele pode utilizar. Então essa aqui é um Akuma no Mi bem apelona do tipo humano que entra nessa lista também. Para fechar como mais apelona nós temos uma que parece ser uma logia, mas que ainda não foi confirmada até o momento da gravação desse vídeo se realmente é uma logia, porque ela dá ao seu usuário que é o Aramaki, um dos almirantes, o poder de criar floresta. Então a gente poderia imaginar que é uma logia da floresta. Em todo lugar que ele passa ele vai afetando o ambiente e criando natureza. E essa natureza se espalha à medida que ele vai lutando. Só que esse poder também deu outras capacidades para ele que vão além do que uma logia dá normalmente para o seu usuário. Nesse caso ele pode utilizar vinhas que ele cria do seu próprio corpo que ele transforma para sugar o líquido do corpo dos seus inimigos e utilizar esse líquido como fonte de poder. Então essa é uma capacidade que pode ir além do que os poderes das logias normais fazem. Então a gente pode imaginar que pode ser uma logia especial ou então pode ser uma modelo mítica já que dentro do país de One Woda está trabalhando mais as zonas míticas de um ser que tem como tema natureza ou então qualquer outro tipo de akumanomi uma paramécia da floresta Woda vai escolher mas esse poder com certeza é um dos mais apelões de dentro do mundo de One Piece mesmo que o Aramaki só tenha utilizado pouco desse poder dentro da obra rapidinho interrompendo esse vídeo do futuro depois que esse aqui já tinha sido gravado para dizer que a loja de figuras do canal já foi criada nela você vai poder importar figuras do exterior para o Brasil com frete grátis e são estátuas que nem aquelas ali que estão aparecendo no cenário do canal ou então que nesse lufão aqui estátuas mais ou menos desse tamanho que você pode colocar em prateleiras para decoração ou para que você possa apreciar depois estátuas bonitinhas assim muito bem feitas você pode importar da lojinha do canal e para as 10 primeiras pessoas que comprarem tem um desconto de 10 reais você utiliza lá o Hope 10 vai estar tudo aqui embaixo na descrição inclusive o link da loja tudo seguro e cuidado com parcelamento porque pode ter juros mas o frete é grátis e as figuras são originais são figuras como eu falei iguais aquelas ali que estão no cenário bom galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado essas foram as 10 akumas no mi mais apelonas do mundo de one piece em diversos tipos de segmento mas agora eu quero saber a opinião de vocês vocês concordam discordam queriam mudar um akuma no mi por outra faça a lista de vocês aqui embaixo nos comentários com diversos tipos de segmento e muda aquele que você não concorda lembrando que se você utiliza um akuma no mi em um segmento não pode utilizar em outro assim como eu fiz nesse vídeo aqui então já comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando o coraçãozinho pra vocês espero que tenham gostado desse vídeo se sim já me recompensa com aquele likezão se ainda não for inscrito for novo aqui e tiver gostado desse vídeo já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também tô deixando aqui na tela final dois vídeos inclusive a playlist com os outros vídeos de akuma no mi e eu recomendo que vocês assistam porque eu acredito que vocês vão gostar eu me despeço por aqui um abraço e valeu tchau 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 tchau